Tu abre um pouquinho só, e já pode pular direto. Isso. Ontem a gente deu uma ziga que eu nunca vi acontecer, véi, sabe mesmo? Spawnar especial dentro do bunker ali. Só vem horda. Ontem eu vi a primeira vez. De tantas vezes que eu joguei no H8, eu falo, mano, vai vir naquele canto do... Do trás da serra, na esquerda ali. Realismo normal, sempre que o bunker tem um monte de bicho lá dentro, véi. Sim, quando não é H8, às vezes spawna. Ali eu vejo bastante. Agora quando é H8, ali pra primeira vez. É tipo spawna um tanque numa ponda no MES. Uma em um milhão. É muito difícil. Aconteceu isso no daqui do jogo. Só que eu não passei na hora que ele spawna. Ele spawna atrás daquele caminhão... Aquele caminhão que é perto do carro, né? Perto do carro que tem a larga. Peload. 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 Meu filho Vou queimar aqui também agora Paula com alguma coisa ali na frente Não vou fechar não Vou pegar o outro Eu deixei apertar aqui o banheiro de um caso Tá aí, dá-te, não sei se você pode ser bumada Não, 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 não Nossa Oh! Oh! Pega, um, um! O que você vai fazer? Boa! Por favor, eu estou fazendo o jogo. Ele está melhor, né? É! Caralho! Caralho, eu estou caindo de novo, mano. O que você está fazendo aqui? Vá dentro! Ah, aquela que você caiu lá... Conecte o lobby aqui já. Caralho. Quer ir para o rojo do Danger? Aqui está normal, velho. Conecte o lobby. Não, acho que é isso, cara. Eu acho que eu caí no jogo, velho. Aqui está tudo preso. É só tu que está caindo e a Shin derrubou o Richard quando a gente voltou para o lobby na outra lá. Tipo... Se fosse a conexão do Richard, ia ser para nós tudo. Na DPL estava todo mundo, velho. Todo mundo estava lagando na DPL. Aquela lá a gente sabia que não era... Ah, velho. Deixa aqui, velho. Deixa aqui. Estava vendendo um defigo no mapa 1. Você estava no jogo aqui, filho, velho. É só esses defigos a precaução no mapa 3. Deixa eu ver se segura a mão em jogo aqui ainda. Deixa eu ver se segura a mão em jogo aqui ainda. Aí. Ah, Lil, pega-me-up. Tudo bem, tudo bem. Onde para colocar tudo fora lá. Estamos prontos? Estamos prontos? Não. Não pego porque eu não tenho nem essa baia, não. Prontos? Para você. Estoune a piorata. Estou impact Nerva, cara. Vamos lá! Reload! Mudman! Olha lá, Luigi! Ei, watch out! We got him, Hunter! Here we go. Thank you. Thank you. Ok, shoot the shit out of that thing! That was mine! The hill is here. Looks good like you're doing it. Ok. I'm going to find him on the first day. Got a machete! No, no! No! Reloading here! Throwing a molotov! No! No! Jockey! Weapons over here! Hunter! Killed it! Reloading! Hit it! Jockey! I'm not here to make it no songer, my friends. I'm a reload! I'm seriously screwed up! What, listen? Let's go upstairs! I think we'll have you all. Would you like that one scene? We got you, Hunter! We got him over mine! We got him over mine! Reloading! Hunter! Watch out! Let's go! Hey, I'm reloading! Look out! Let's go! Let's go! Let's go! Great man! Got him! Go ahead! We got it! Another thing! Kill! Kill! I was die! I'm hitting! Damn! He's hitting! Mãe, eu vou tentar ser bombado. Falei, 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 Falei! Falei, Falei, Falei! Falei, Falei, Falei! Falei, 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 Falei! Falei, 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 Falei! Falei, 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 Falei A gente está usando o seu pé, o figura. O seu pé. Ah, mano, olha a foto aqui da build perfeita, olha aqui. Caralho. Espera aí, filho, já volto. A Rochelle escolheu a tua arma. É. Pena que ela... mal saquei ela que... o cara que usa ela odeia a Sky, por Deus. Eu vou fechar a porta aqui. We ready? Não, filho, eu estava reclamando. Coach, Coach. Coach. Você não sabe o da safe não, né? Não sai não, só piquei colado. Beleza. Você pegou com uma melee ou não? Não, eu vou de pistol. Não, não sai não. A melee só estava usando uma arma da 2, né? Se eu fosse puxar no lugar, né? Ali nasceu do nada. Fica mal ruim se ficar acertado. Não sai não. Hunter! Hunter. Clãs. Feito. Numanim. Um совсем mais prazer. Ah. Uca então. Prado. P Continue. . . . . . роabora am nice job cara eu esqueci o corpo da praia este lance f man o a e 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 Fala! Amor aqui! Não tem júri bobs! Não pode tirar nada de novo, vai pra cá! Não pode tirar nada de novo, vai pra cá! Não pode tirar nada de novo, vai pra cá! Tá com o ar de novo, mano, agora a fulgura! É considerado pra vocês, mano! Deploying incendiary ammo! Deixa eu ficar um pouco na frente, por causa de duas! Oh, s***! Fala! Fala! É da passagem! O que é passinho, tá? Olha o que. Acho que dá um especial. Tem uma troca aqui. O que é isso? Vou pegar o Agra Vou pegar o Agra Eu queria me pegar Sim, sim. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? É isso aí, é isso aí. Muito bom. Ele está subindo Porto Chard Chard subiu Porto Chard Chard é bugado ali atrás Oh Lord Ah Ah Oh Ah 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 E aí Cargo, charge, charge, charge Charge Reload No! Ah shit, nuca a man! Hey, you look like a fool hanging here Let me help you up Yeah, great shot! Man, boy E aí Neste Caralho, nunca touchou, né? Eu não tolei, mas não tomei Eu não tomei E aí E aí E aí E aí A A A A A A A A Fica assim Saiyans! Saiyans parado tipo vai mano me dá uma chada vai É, eu coloquei também Eu coloquei também, se não Vou tentar entrar na casa Vou tentar entrar na casa Eu vou acionar o tempo de voltar O que você está? Reload-se! Vou acionar o tempo de voltar Vamos lá! É, é, é Ei, eu coloquei Fica uma bomba de pipa Fica a minha espada 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 Tem... Cuide-se a minha ali, grado. Errei. Falou. Ah, ligou uma motão. Isso foi surpreendente. Caralho, que macaco aqui, velho? Eu tô ligado. Legal. Mano, eu tô querendo muito me arriscar e morrer. Cuidado pela boca. Não, foi. Muita volta, 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 volta. Cofar! Pô, eu já choro, velho. Não quer dizer que você é que a gente vai procurar os zumbis? Ele está escutado. Deu mal. Eu não acredito que ele tava recuando. Ele está escutado. Ele está escutado. Leva a cadeira aqui, ó, Richard. Eu posso passar a minuto para cima. O que eu sou, o que eu não sou. Pega a minha câmera, Jesus. Tem um Boomer e um Charger, o Hunter agora e dois Smokers, e o Charger parado lá atrás. Ah, o Hunter tá, tem um Hunter ainda e um Jockey e o Jockey. Jockey! Jockey, Jockey! kit sido P continue. Jockey jogging. Jockey jogging. El chico. Jockey jogging. Jockey jogging. Reloadando! Você realmente pensou que isso era uma boa ideia? Tinha em cima ali na escada, foi pela esquerda Tinha só um Molotov e uma PIL só Mas tá suave Mano, foi um time absurdo Eu pensei que o figure ia ficar parado Esperando tu recuar É então, quando eu vi ele não consegui Vou cancelar o tiro Tu deu um passo pra trás e ele deu um passo pra frente Por que ele matou? Foi um policial? Foi, veio horda Ah que triste Ainda bem que eu não já vi eu consegui Por isso que eu tomo Por isso que eu tomo PILs Quando to com o low Por ai vim minha vida, eu pensei que eu tava com mais de 20 Não, tava vermelho na hora Acertei um tiro de magno É, eu perdi a minha Triste Eu posso pegar essa bichada aqui? Eu vou de motosserra Eu vou de motosserra A não ser que eu leve Eu leve pra matar o tanque mais rápido Porque... Né? Essa aqui é pra mim aqui? Eu peguei então Acho que eu vou de motosserra Mas eu vou de motosserra 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 Eu ia de motosserra Eu vou de motosserra Eu vou de motosserra Eu vou que eu Dracula Eu vou de motosserra Não, quer ninguém ouvirική Tem över money Eu tô Eu vou de motosserra Eu vou ninguém ouvir É isso aí O que estamos esperando? Vamos lá Vamos, senhor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, deve ser matado do meu lado, sim, mas quase não Não лечem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Do tetra! Tá mais mal! 5 Bee 1 Peguei! Peguei, argues que ja porque Semação de美味as E aí, bola bom Eu vou entrar na esquerda aqui e jogar a Vibe pra cima Eu estava tentando, eu peguei a moto sem querer Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eu vou entrar na esquerda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos